Estamos aqui no município do Lastro, aqui ao meu lado está o vice-prefeito eleito, que é o doutor Rogis Bezerra. Doutor Rogis, vamos conversar um pouco sobre o futuro, né? O senhor foi eleito para, claro, colaborar com o doutor Ataíde para conduzir os destinos do município do Lastro. Então, com sua experiência, com sua trajetória política e pessoal também, profissional, de que forma o senhor comenta essa sua atuação, que terá início agora, no dia 1º de janeiro de 2017, na condição de vice-prefeito, para ajudar e colaborar na gestão do doutor Ataíde, claro, proporcionando o progresso do município e o bem-estar social dessa população maravilhosa do Lastro. Valberto. Valberto, quero aqui saudar o jornalista Valberto e dizer que a minha expectativa é muito brilhante, porque inclusive já temos projeto, inclusive com o prefeito Ataíde, de implantar o laxo, o abastecimento da água do distrito de Boa Esperança, do distrito de Mariana, porque o município de Europa, a água é perto de uma serra de Boa Esperança. Então, a gente, por gravidade, joga água para essa serra e, por gravidade, o gasto tem quase despesa para jogar água para o distrito de Boa Esperança e Mariana. Como também, nós estamos com o projeto de construir um estado municipal, onde esse terreno eu vou procurar, que é meu, fazer um comodato juntamente com a prefeitura, para que possa construir esse estado. E também tem um clube, o Campete Clube do Lastro, que hoje está no centro da cidade, não tem mais quase, assim dizer, porque tem um cemitério vizinho e não tem mais finalidade de a gente construir esse clube. Então, nós queremos fazer que ele desapropie fora da cidade, um terreno, e a gente faz um tempo de comodato com a prefeitura, para que possa realmente funcionar. E lá nesse terreno, que é 100 metros quadrados, a gente fazer um centro de esporte, toda modalidade de esporte, como basquete, fudor, vôlei e outros esportes. Muito bem, doutor Rocha. Já é uma iniciativa extremamente brilhante, né? Lembrando que isso vai tirar o jovem da ociosidade, né? A prática de esporte é muito importante hoje na sociedade civil. Doutor Rocha, nós sabemos que os municípios de Pequeno Porto, que é o caso do Lastro, precisa firmar convênios com as esferas estadual, federal, particularmente com o governador Ricardo Coutinho, independentemente de sigla de co-partidária. Quais são as expectativas de relacionamento? Nós surgimos, o candidato a ele, e um jovem que tem uma expectativa de ser um grande administrador. E hoje, nessa cidade do interior, a gente não pode viver sem o apoio dos governadores, principalmente do governo do estado. E logo após a nossa posse, nós pretendemos marcar uma audiência com o governador, para que, inclusive, apoiar o governador, e ele possa também a gente acarretar recursos para o nosso município. Ser vice-prefeito da cidade do Lastro, ajudando, colaborando com o futuro prefeito, o prefeito eleito, né? Doutor Ataíde, claro que é uma honra, doutor Roges. Então, em seu nome, em nome do prefeito eleito, Ataíde, sua mensagem, nós estamos desaproximando do final de ano, do Natal, a sua mensagem, de modo especial, a esse povo maravilhoso, essa população guerreira, essa população gloriosa e hospitaleira do Lastro, para uma perspectiva de futuro bem melhor, focando o ano novo e o Natal que se aproximam. Eu desejo, nesse Natal, muita felicidade à população do Lastro, principalmente àqueles que confiaram no nosso trabalho, na nossa proposta de desenvolvimento daquele município. E nós pretendemos também fazer uma reforma do hospital do município de Lastro, fazer uma reforma do colégio, inclusive fazer convênios com a UFCG, no sentido dos professores da UFCG, de seis, seis meses, fazer uma reciclagem com os professores dos colégios, para que assim possam ter um ensino de igualdade.